Música Estamos começando mais um Contraponto Cultura e o programa de hoje tem como tema violência. Nós trouxemos aqui um convidado que esteve aqui conosco na TV comunitária para falar sobre segurança pública e nós chamamos de volta para falar também um pouco sobre violência com a gente que é o Juversino Guerra Filho. O Juversino é diretor jurídico da Associação Nacional dos Servidores da Polícia Federal e aceitou novamente o nosso convite. Muito obrigada, Juversino, por ter vindo ao programa Contraponto. Bom, antes da gente começar a falar sobre violência, eu queria que o professor Zé Luiz Quadros de Magalhães apresentasse um livro que foi lançado recentemente, organizado por ele e por dois colegas da TV comunitária, Virgílio de Matos e Carlos Magalhães. Está pegando aí o livro. O livro é o livro Desconstrução das Práticas Punitivas, organizado por o professor Virgílio Matos, professor Carlos Magalhães e por esse, por Zé Luiz, sou eu. E o livro vai discutindo, é o produto de dois seminários que foram realizados, são seminários realizados anualmente, organizados aqui pelo grupo de amigos e familiares de pessoas em privação da liberdade, e que traz especialistas sobre a questão, né, sobre a questão da violência, do sistema presidenciário. Prisional. Prisional, é. O presidenciário se misturou com o presidente. Nossa senhora. Eu acho, né, Luiz, que você está associando a periculosidade dos presidentes com a questão criminal. Nossa, uma validade. Então, e aqui esse livro tem textos aqui, tem texto Virgílio, tem um texto meu também, e que vai fazer essa discussão sobre o sistema prisional. Sistema prisional. O penitenciário prisional. E daqui a pouco o sistema presidencial vai virar sistema prisional, vai ser tudo a mesma coisa. Pois é, é, essa aí foi Freud's Pick. Ah, tu fala, ah, tu fala. Mas, enfim, vale a pena, um livro vale a pena ser conhecido, vale a pena ser lido. E aí a questão da violência, da criminalidade, eu acho que é uma questão interessante, porque tem uma frase que a gente de vez em quando ouve, que é assim, ah, isso sempre foi assim, sempre será, né? Todo mundo já ouviu essa frase de alguém na vida. Ah, violência, sempre teve, sempre vai ter. Crime, sempre teve, sempre vai ter. Pobreza, sempre teve, sempre vai ter. E aí, essa é uma frase que me incomoda desde pequeno. E quando o pequeno me falava isso, falava, olha, não, gente, eu estou lendo aqui no meu livro de história que as coisas mudaram o tempo todo. Que as coisas mudam o tempo todo. E que existem sociedades com muita violência e sociedades com muito pouca violência. Entre nós mesmos, a gente pega, eu estava lendo, não sei até que ponto eu tenho que buscar realmente a fonte disso, mas que a polícia japonesa, por exemplo, em 2003, disparou três tiros durante o ano todo. Então, você tem sociedades com grau de violência muito pequena, ou sociedades com grau de violência muito intensa. Você tem determinados atos que são considerados crimes em determinados momentos e que não são. Há algumas práticas que são crimes em algumas sociedades e que outras sociedades não são. Só um exemplo para o telespectador pensar a respeito disso, é como que, por exemplo, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a prática de usura, a cobrança de juros em muitos países era crime. E hoje não é crime mais. E a gente pode perguntar, por que será? Aí eu deixo para o telespectador pensar a respeito. Por que há 30 anos atrás, cobrar 5% de juros ao mês era crime, e hoje você pode pagar 10% de juros no cartão de crédito para o banco, para a coisa, e não é crime. É um quinto, né? Isso, boa lembrança aqui. Teve uma tentativa de uma revolução em Confidência Mineira, por causa de um quinto e hoje você paga. Então, obviamente, são conceituais. Eu acho que é importante a gente colocar essa questão, essa reflexão. Tanto o crime é uma construção histórica, como a questão da violência. Ou seja, é possível sociedade, se não, sem violência nenhuma, com um grau de violência muito menor do que a sociedade que a gente vive hoje, que vive violência intensa. Belo Horizonte vive uma violência intensa. Assassinatos, muitos assassinatos mensais. Bom, depois dessa aula aqui do professor Zé Luiz, a gente vai aqui pedir ao nosso convidado que fale um pouco sobre a razão de tanta violência, Juve Sino. É muito pertinente esse livro, porque as estatísticas estão revelando que o Brasil está, acho que, quarto lugar no mundo em violência. É um dos países mais violentos do mundo. Nós temos hoje uma taxa de homicídios altíssima. 140 brasileiros perdem a vida por dia em razão de homicídio. Então, isso... Isso é uma guerra, né? É uma guerra. Se você fizer uma estatística, uma coletânea das últimas guerras, a guerra do Iraque, a guerra da Coreia, é uma guerra do Vietnã. Quer dizer, nós estamos... 50 mil brasileiros que morrem por ano vítima de homicídio. É um Vietnã por ano. É, que loucura. Nós temos, então, quer dizer, aí vem, por exemplo, a questão da prática punitiva, do nosso sistema prisional, que realmente não consegue recuperar, se transforma numa escola de crime. As pessoas que estão lá estão numa situação animalizadas. Porque a nossa estrutura, primeiro, encarcera essas pessoas e o Estado gasta uma quantidade de recursos maior com o encarcerado do que com um aluno de escola. Quer dizer, você gasta R$ 900 com aluno de escola e gasta R$ 2 mil com o encarcerado. Só isso já explica muita coisa, né? E, lamentavelmente, o encarcerado, ele não pode trabalhar. Enquanto países que dão valor ao trabalho, isso nasce da própria sociedade. Eu vejo os colegas do meu filho no Canadá, durante as férias escolares, nos recessos, eles vão lavar carro, eles vão fazer faxina para arranjarem dinheiro para trocar o celular. Eu conversava com um dos alunos, colegas do meu filho, e passou um carro de luxo, não sei se era um Mustang, e ele disse assim, assim que eu formar, eu vou trabalhar e vou comprar esse carro. Aqui no Brasil, não. Eu vou roubar para comprar esse carro. Quer dizer, o trabalho não é valorizado. Quer dizer, o nosso jovem, ele acha que o dinheiro cai do céu, que chega nas mãos dele com facilidade, porque o valor do trabalho é bastante reduzido na nossa sociedade. Então, a própria Constituição, ela diz, ninguém será submetido a trabalho degradante. Já imaginou se tivesse na 040, aquele monte de presos vestidos de amarelo, como eu já vi no Texas, limpando a beira das estradas? Às vezes eles põem a bola de fé até hoje, né? Põe aquela bola de fé, então não são todos os presos. Inclusive, lá tem uma placa, não dê carona, a área de prisioneiros. Quer dizer, o Estado está precisando, as escolas estão caindo aos pedaços, as estradas estão esburacadas, e os presos estão dentro da cadeia, e nós não podemos colocá-los para trabalhar, porque é degradante? Degradante seria ele estar recebendo salário mínimo para estar no sol, em tese, né? É, degradante, Diversino, não é o fato deles pararem no sistema penitenciário, porque se a gente tivesse uma inversão desses valores, como você mesmo falou, o investimento em escola e oportunidade, essas pessoas não estariam no sistema prisional. Ou seja, nós não teríamos tanta gente no sistema prisional. Então, talvez não seja nem o fato de, a necessidade de colocá-los para trabalhar. Nós não precisaríamos, né, nem dessa força de trabalho, nem haveria tanta mão de obra disponível no sistema carcerário. Sem dúvida. Tanto que o grande diferencial de países que investiram na educação, o exemplo mais visível disso é a Coreia, Coreia do Sul. Se nós pararmos todos os investimentos hoje, de saúde, de segurança, de infraestrutura, e investimos esse dinheiro todo na educação, em muito pouco tempo nós vamos ter um crescimento da qualidade da sociedade brasileira muito mais significativo. Então, nós temos aí um país que tem 20% do PIB em dinheiro irregular no exterior. O Brasil é um país que tem, o PIB do Brasil dá 5 trilhões de reais hoje. E nós temos 20% desse total, 1 trilhão de reais em dinheiro irregular no exterior. Uma parcela, sem dúvida, ilegal, oriunda do narcotráfico, do Caixa 2, do desvio de verba. Então, vocês imaginam que nós somos um dos países do mundo que tem uma verdadeira fortuna lá fora, tirada irregularmente daqui do país. Quer dizer, sangrada da população brasileira, que continua acordando de manhã para trabalhar, pagar impostos e ser assaltada. Porque essa é a realidade. E às vezes, você imagina só, uma coisa que eu estou lembrando aqui. Naquele episódio com o banqueiro Dantas, que ele foi preso e ficou menos de 24 horas na prisão, conseguiu um habeas corpus, onde o ministro do Supremo foi despachar à noite no Supremo. Quer dizer, não é qualquer cidadão que vai conseguir fazer com que o ministro saia da sua casa para despachar um habeas corpus. Talvez seja só esse cidadão, só o caso do Dantas, que já é um escândalo, porque isso não é republicano. Eu lembro num jornal, na época, em que ele fazia a comparação. Nesse dia que o Dantas foi preso e solto, no mesmo dia, com o habeas corpus, presidente do Supremo, tinha uma menina que estava presa no Rio de Janeiro, porque tinha furtado uma barra de manteiga, e estava presa há sete meses. Então, eu acho que está tudo de cabeça para baixo. Não é não? Quem devia estar na cadeia, não está. Quem está, não devia estar. Essa menina, nem o direito penal pune isso. A gente tem essa coisa assim, que tem um monte de gente em prisão provisória, que está na cadeia. É para isso eu vou me socorrer dos evangelhos, né? Quando Cristo disse que os fariseus filtravam a mosca e deixavam passar um camelo. Ah, pois é. Eu acho que isso aí, para bom entendedor, meia palavra basta. É de estudo mesmo. É verdade, os fariseus filtram uma mosca, mas deixam passar um camelo. Então, é a situação da sociedade brasileira que eu atribuo a essa democracia incipiente que nós temos, né? A sociedade precisa exigir mais, cobrar mais da classe política. Nós não podemos ter uma vinculação de subsídio da classe política como se fosse uma carreira. Você não entra para uma carreira de deputado, uma carreira de senador, uma carreira de prefeito. Isso no Brasil hoje se tornou um emprego. Na realidade, você tem uma carreira jurídica. Você não pode dar um aumento hoje para o ministro do Supremo porque todos os deputados, senadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores terão um aumento também em cascata. Quer dizer, está subvertida a ordem. Uma carreira jurídica, uma carreira policial, uma carreira do Ministério Público é diferente de uma função política. Lógico que todo mundo numa democracia deveria poder participar. Então, daí, eu acho que até uma discussão que é interessante, é uma discussão polêmica, né? Mas há algumas tentativas que já ocorrem, em alguns países do mundo isso já ocorre, da proibição da reeleição. E é não só para presidente ou governador, não. Proibição de reeleição para deputado também. Porque todo mundo não é um poder do povo, então todo mundo tem que ter oportunidade de ser deputado. E você foi agora, amanhã vai ser outro. Essa coisa... É um debate, obviamente, eu estou colocando aqui uma ideia para o telespectador pensar. É polêmico isso, mas eu acho que algo vai a gente pensar. O governo da segurança pública tem reflexo, porque países como nós visitamos, em que o Ministério Público é eleito, você tem a tendência de reelegê-lo, desde que seja um Ministério Público mais durão, de combate ao crime com tolerância zero, como nós temos, né? É, no caso de Nova Iorque, por exemplo. Então, esses países que usam a eleição até para esses cargos, que lá é função e aqui é uma carreira, se permite a reeleição, que é uma discussão que a sociedade tem que fazer, nós não somos contra a reeleição, nós somos contra o mecanismo de perpetuação no poder, em que a pessoa usa os recursos públicos para se perpetuar no poder. Porque nós não temos financiamento de campanha, um país que a campanha política é caríssima. Então, seria uma hipocrisia nós termos uma estrutura tão cara para eleger-se politicamente, sem financiamento, porque esse dinheiro tem que vir de algum lugar. E vai ter que ter retorno, né? E a sociedade sofre com isso. Alguém vai ter que pagar essa conta. Isso, não é só a segurança pública que está caótica, não. A saúde, a educação. Quer dizer, então a gente teria esperança, por exemplo, você pega o caso do Estado de Minas. Os cientistas políticos falam que Minas teve a felicidade de ter três governadores que tiveram um poder de gestão muito grande, que seria Juscelino Kubitschek, o nosso atual governador, Anastasia, e o nosso ex-governador, o senador Aécio Neves, que teriam uma capacidade de gestão muito grande. Mas nós observamos que essa capacidade de gestão ainda não mexeu no que a gente queria, que era a segurança pública. Que poderia se fazer isso a nível estadual, para dar um pequeno exemplo para os outros governadores de que Minas estaria realmente interessada em mudar a segurança pública. E que repercutiria na questão da violência, né? Seguramente. Sem dúvida. Bom, Juscelino, você fala aí sobre pesquisa em outros países. Eu queria saber quais são os países com menor índice de violência e aonde estão os países com maior índice de violência, mas eu vou pedir para você responder isso no próximo bloco, porque a gente vai fazer um pequeno intervalo contra a Ponto Cultura e volta daqui a pouquinho. Música Música Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa Oba! Tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Música A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Música Contra a Ponto Cultura está de volta. O assunto dessa semana é violência. Nosso convidado é o Juversino Guerra Filho, que é diretor jurídico da Associação Nacional dos Servidores da Polícia Federal. Eu terminei aqui o primeiro bloco fazendo uma pergunta para o Juversino sobre os países onde tem o maior índice de violência e quais são os países com o menor índice de violência. Eu acho que a gente podia falar um pouco agora sobre essa questão da violência comparada. Juversino, onde está então o maior índice de violência e onde estão os menores índices? Estatisticamente estaria na Guatemala, na Venezuela. Honduras. Honduras, depois o Brasil, os maiores índices estatisticamente em relação à população. E os menores índices, Noruega, Suécia, a própria Ásia, países extremamente populosos como a Índia, não existe a questão da violência patrimonial, do roubo, do saque, do assassinato. Existe mais uma violência sectária, de fundo religioso. Você está mais seguro circulando por uma favela na Índia do que circulando na Afonso Pena. Afonso Pena, uma pessoa pode, um pivete, pode pegar o seu celular e sair correndo. Fato que jamais ocorreria dentro de uma favela na Índia. Quer dizer, então é cultural, né? Isso aí é uma questão que a pessoa traz dentro de si e que nós estamos sofrendo isso no dia a dia. Ah, então é cultural, mentes perigosas não existem, Zé Luiz. Uma homenagem ao nosso amigo Carlos Magalhães, que é coorganizador aqui desse livro. É, gente, é o que a gente estava falando, né? O próprio conceito de crime é um conceito cultural. Mas eu falava, não existe sociedade sem crime. É lógico que já existiu e que pode existir sociedade sem crime. Zé Luiz, então não é da natureza humana o crime? Não, não, o crime é culto. Eu acho incrível que algumas pessoas ainda acreditem que o crime é da natureza humana. Eu acredito muito, eu acho que nós somos seres históricos. Eu acho que a gente tem, isso é da nossa natureza, essa historicidade. A gente pode fazer com a gente e com a sociedade em que a gente vive, algo muito diferente do que está aí, algo muito melhor do que está aí. Eu não vou falar aqui, fazer um discurso romântico, a gente pode fazer tudo. Não, não é assim, seria romântico. A gente pode fazer algo muito diferente. E aqui, eu até estava com o livro, a gente estava divulgando o livro aqui, Desconstruindo As Pátios Penitivos. Tem um caso aqui de uma cidade na Espanha, que é curiosíssimo. Se chama Marina Leda, que é uma cidade no sul da Espanha, na Andaluzia. Nessa cidade não há desemprego, não há violência. Há 20 anos, não tem desemprego. Todo mundo mora, todo mundo tem sua casa. Eles têm uma economia que funciona na base de cooperativos. E não tem nem polícia. Quando uma pessoa quer casa, o último policial aposentou e aí não foi necessário. Porque ele já tinha 20 anos sem crime, aí não foi necessário mais polícia. E Marina Leda é assim, como um oásis em meio a uma Espanha que está pegando fogo. Desemprego, com desemprego, aumento de violências, etc. Mas um desemprego muito grave foi jogando 50% dos jovens espanhóis no desespero. E lá não tem nenhum desempregado. Então é muito interessante falar, olha, o que tem de diferente em Marina Leda? Eles tiveram a coragem de fazer, efetivamente, uma sociedade com relações sociais e econômicas fundadas em outros valores. A gente pode mudar esses valores. Eu acho que muito da violência que a gente vive aqui na nossa cidade é muito desse individualismo, desse egoísmo. Nós vimos um crime bárbaro, né? Por um nazista, um neonazista, e que tem como prêmio, sob a nossa perspectiva, a possibilidade de cumprir sua pena usando três celas, né? É, uma cela com três salas, né? É interessante porque é uma discussão até filosófica, se o homem é um ser violento. Então, nós acreditamos o seguinte, se você for olhar a história do capitalismo e da propriedade privada, a história da riqueza do homem, diz que a propriedade privada nasceu no momento em que alguém cercou uma área e disse que a área era dele e os outros acreditaram. E que a violência começou na hora que alguém invadiu aquela área que o outro disse que era dele. Então é uma discussão que permeia a vida humana há muitos séculos, né? Faz parte da evolução. Nós acreditamos, eu sou da corrente que acredita que o homem traz em si a violência. A partir do momento em que o próprio sistema em que ele vive, mostra pra ele que ele tem que ter um celular novo, que é modificado a cada seis meses, um computador novo, um carro novo, e que ele tem que mostrar pra sociedade, ostentar entre asas pra sociedade e que aquilo traz frustração pra ele do ponto de vista pessoal, para o jovem que não tem no trabalho os seus valores religiosos. Então isso traz dentro dele a violência que nasce primeiramente da inveja, né? Porque o primeiro crime nasceu por causa da inveja. Porque uma pessoa fazia uma oferta e a oferta que o irmão fazia subia aos céus e a oferta que o outro fazia, a fumaça não subia. Então, quer dizer, nasceu da inveja o primeiro crime que a história humana relata, né? Então, essa é uma consequência da própria evolução. Podemos chegar ao momento em que a existência da violência seja reprimida. Por exemplo, em países em que crimes de origem violenta são poucos, eu tinha a oportunidade de ver, numa cidade pequena do Canadá, houve um arrombamento em seis anos, aquilo foi notícia há um mês. Então aí a polícia foi lá, os peritos foram pegar as evidências do que tinha acontecido, enquanto que isso ocorre diuturnamente aqui na nossa sociedade. Então... Tem um filme do Michael Moore que mostra o Canadá numa cidade que faz fronteira no Rio com aquelas cidades automóveis nos Estados Unidos. Detroit. Detroit, isso. E que ali, falando em Detroit, muita violência, muita criminalidade. É o Tiros em Columbine. Tiros em Columbine. E ele vai lá no Canadá e fala, pô, mas aqui só tem um rio separando Detroit da cidade do Canadá. E lá as pessoas dormem de porta aberta. Ele vai entrevistar o policial e fala, ah, último homicídio, ah, tem muitos anos. Bastante interessante isso a colocação. Eu tive a oportunidade de estar lá e eu senti isso na hora que eu saí do Canadá e desci em Detroit e em volta da rodoviária, aquele clima é pesado. Você vai abastecer um carro à noite e eu pensei que eu estava no Rio de Janeiro em que o dono do posto de gasolina, ele está dentro de um box com vidro blindado e as bombas estão lá fora, self-service e para você pegar alguma informação você fala com ele pelo microfone. Então eu senti, falei, caramba, eu estou no Rio de Janeiro. Não era, eu estava dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, Detroit vive isso. E no Canadá, do outro ladinho ali, a alguns metros, não tem nada disso. Sem dúvida. Aliás, Seattle. Seattle é muito mais próximo. É Seattle que está lá em cima, na fronteira. Ah, tá, que aí já é no noroeste. Isso, é no noroeste. Em Seattle eu tive essa oportunidade de ver a polícia de Seattle, parece que está enfrentando uma guerra, enquanto a polícia canadense do outro lado, de uma cidadezinha na real fronteira, a Boston Ford, depois vem Vitória, depois vem Vancouver. O clima é totalmente diferente, parece que até a espiritualidade muda. Você chega em Detroit, que eu tive essa experiência, e em Seattle também, os postos de gasolina, o dono tudo lá dentro, atrás de vidros blindados, como se estivesse no Rio de Janeiro. Aí você coloca assim, ah, mas são diferentes, conotações diferentes, históricas. O americano vai no supermercado, como eu tive a oportunidade de ver, apresenta a carteira de motorista e adquire uma pistola automática, 400 dólares uma pistola automática. É, compra bala, né? É, compra assim, é da cultura dele, ele ter aquela arma. É, agora é um país também que tem a pena de morte, quer dizer, o indivíduo pode usar, mas ele sabe que do outro lado o Estado vai ser bastante forte. É um exemplo corriqueiro. O que não reduz os índices de violência, né? É, reduz, é, então você tem um sistema punitivo, como você colocou aí, em que, por exemplo, tanto faz ricos e pobres, ele vai pagar por aquilo. Nós tivemos a do Jet Set americano, atriz, seis meses de cadeia, porque quebraram a condicional de dirigir sob efeito de álcool. Uma pequena esbarrão numa traseira de um carro, você pode ser punido com três meses de reclusão. É um super direito penal, né? Eles prendem por qualquer motivo. Super, super, tolerância zero. É, enquanto que em um outro Estado, você olha o exemplo, olha o exemplo do Japão, né? Porque os crimes maiores, o maior estatisticamente índice é por arma branca, porque não entra arma no Japão. É proibido. Até para o policial usar arma, ele tem que ter autorização especial. Algumas unidades da polícia que usam arma. Normalmente a unidade do dia a dia, o policial do dia a dia, não usa arma. Então são sociedades diferentes. Na China também, né? O policial não usa arma, né, Zé? Você trouxe um livro aqui. Pois é, esse livro traz um dado interessante, a gente até comentava antes do programa, né? Ele falando que aqui nas cidades, em grandes cidades chinesas, o número per capita de policiais é muito pequeno e que andam em geral desarmados. Mostra o livro que nós temos, tem que ter dor. É uma tese de doutorado de um brasileiro que morou quatro anos na China. Ele traz aqui alguns dados interessantes. Se chama China Hoje, do Elia Jabu. China Hoje, Projeto Nacional, Desenvolvimento e Socialismo de Mercado. Do Elia Jabu. Vale a pena a gente recomendar, né? Quando é coisa boa, a gente tem que falar muito. Não, porque é interessante. Eu estou até começando a leitura dele ainda. Eu estou achando bastante interessante. Porque a gente entendeu um pouco da China, que para nós é uma incógnita, né? É, pessoal. A China hoje é o país mais estudado no mundo. E o americano se pergunta, né? Por que a China cresceu tanto? E, filosoficamente, historicamente, o poder migra do Oriente para o Ocidente e vice-versa a cada 3 mil anos, né? Tem essa teoria filosófica de que existe uma mudança do poder entre o Ocidente e o Oriente. Esse paradigma foi mudado para o Oriente ainda com o Felipe, o Grande, e agora volta para o Oriente, né? Foi mudado para o Ocidente, o maior imperador do Ocidente, que começou a conquistar o mundo oriental, né? Alexandre da Macedônia, filho de Felipe da Macedônia. Então, quer dizer, agora nós assistimos justamente à volta. Agora, a cultura chinesa da violência é diferente, porque fala assim, ah, o trabalhador chinês, ele é muito passivo. Não, ele está interiorizado dizendo o seguinte, hoje eu trabalho muito, eu como pouco para que o meu filho amanhã possa ter uma vida melhor do que a que eu tenho hoje. Então, é interessante, eu tenho um contato muito com a cultura chinesa no Canadá, porque existem muitos imigrantes chineses no Canadá, então a gente sentia essa preocupação, né? Do chinês ele trabalhar muito, ele não se preocupar em que ele está sendo privado hoje de ter uma boa casa, uma boa roupa, um carro, mas porque ele acha que ele está fazendo aquilo para que o filho dele, a geração futura, tenha uma vida melhor. Era como a previdência nossa, né? Que nós tínhamos uma previdência baseada nos laços de uma geração sustentar a outra, né? Enquanto que esse foi quebrado para uma geração fazer a sua própria aposentadoria. Então, essa fricção gera a violência. Se tiver sentido, você falava aqui sobre o instinto, Zé Luiz. Não, vou falar. Você falava aqui sobre a questão do instinto de violência por uma pessoa que é incitada a todo momento a consumir, consumir, trocar de produto, está sempre atualizada com a tecnologia. E como nós falamos aqui sobre filmes, sobre tiros em Columbine, eu me lembrei de um documentário sobre uma comunidade próxima de Belo Horizonte que chama Noivas do Cordeiro. E no depoimento de uma dessas moças que vive lá na comunidade, ela fala que ela não consegue entender o medo. E que ela vem para a cidade e ela fica muito impressionada com o medo que as pessoas têm, porque ela não sabe o que é esse medo, porque na comunidade onde ela vive não existe esse tipo de problema. E é uma comunidade a cento e poucos quilômetros de Belo Horizonte, né? É, cerca de 200 quilômetros. É uma situação invejável, né? Que todo mundo gostaria de viver, né? Mas eu acho que é uma mensagem de otimismo. Eu acredito muito nisso. É possível, a gente pode construir algo diferente, mas a primeira coisa é que a gente tem que acreditar que a gente pode construir algo diferente. Porque se a gente acha, ah, sempre foi assim, vai ser assim, aí não adianta. A gente vai se recolher para casa, colocar um monte de muros, cuidar da nossa vida e o resto que se dane. Mas eu acredito que a gente pode construir algo diferente. A expectativa é essa, né? Que a sociedade possa evoluir, que as pessoas criem consciência, de que não dá para a gente levar a vida como a gente está levando hoje. Não dá para sair de casa todo dia de manhã e tomar um memprasol, né? Isso aí é uma situação ridícula, né? Então a gente tem que ir para o serviço feliz de estar acordando, de estar trabalhando, de estar contribuindo para a sociedade. E é aquele exemplo do passarinho que quer apagar um incêndio, transportando a água no bico, né? Mas eu acho que todo cidadão de bem, ele deve continuar fazendo a sua parte, porque senão a gente não vai evoluir como nação, como sociedade. Não é o mundo que a gente quer para os nossos filhos. Eu lamento que o mundo que eu recebi do meu pai, do ponto de vista tecnológico, era um mundo atrasado, mas do ponto de vista moral era muito melhor do que o que eu vou deixar para o meu filho. Eu vou deixar o mundo com o meu filho, com um desenvolvimento tecnológico muito grande, mas do ponto de vista moral, extremamente corrompido. Eu acho que principalmente uma grande mudança, essa perda da solidariedade. A solidariedade cedeu espaço para o individualismo, para a competição, né? Que é uma marca muito forte das nossas sociedades ocidentais contemporâneas. Chegamos aqui ao fim do nosso programa. Chegamos ao fim do programa. E com o tema de hoje, que foi violência, eu acho que com tudo que nós discutimos, podemos dizer que a violência não é uma característica das sociedades, mas um sintoma do tipo de sociedade que nós vivemos. Na semana que vem a gente está de volta com o Contraponto Cultura, com mais um tema para você, telespectador da TV comunitária. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho